Nós estamos aqui nesse momento, terminando a entrega das noveis, que é a chave para a comunidade de Floraí, é um sonho que nós estamos realizando hoje. Aqui, nessa data, realmente conseguimos realizar um sonho de novo e um sonho de novo. Um abraço a todas aquelas pessoas que confiaram em mim, a todas as autoridades, a toda a comunidade de Floraí e um abraço também ao Bob do Jorge. Deus abençoe, que você continue, tenho feito o acesso, gosto muito e vou continuar acessando. Parabéns, Jorge, um abraço para vocês e um abraço para o povo de Floraí.